Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos a Arbore aqui no canal do Arca Como sempre é mais um prazer ver vocês comigo, eu quase falei canal do The Machine, quase, mas é canal do Arca agora Galera, é o seguinte, esse jogo aqui ele tá em early, 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 early access, tá? É só pra vocês terem uma ideia de como que, o que que vem pra esse jogo, o que que esse jogo quer trazer Qual que é a novidade que esse jogo traz, tá? E eu já vou dizer pra vocês de cara que o jogo está extremamente bem ambientado Vocês vão ver, é uma espécie de Dark Souls, né? É bem isso mesmo, só que ele é um roguelike Imagina um Dark Souls roguelike com plantas Aqui todos os seres são plantas Vocês vão ver galera, eu vou, eu não vou continuar a jogatina Eu tava pensando em continuar a minha jogatina, mas não vou Eu vou começar um novo jogo, tá? Pra vocês entenderem o... Entenderem toda a história por trás aqui do jogo E se vocês gostarem galera, deixa aquele like, tá? E deixa aí nos comentários dizendo que você quer que a série continue Galera, esse jogo que é muito legal Eu, eu, eu te garanto Esse jogo aqui vai fazer sucesso, tem muito potencial Tem alguns bugs, tá? Em early access, não tem som, por exemplo, como vocês podem ver, tá? Tem algumas coisas aqui que não estão funcionando da forma que seria a esperada Mas o jogo promete, de verdade galera Como vocês podem ver os seres ali, nós temos algumas plantas Uma, meio uma, meio uma fada ali, alguma coisa assim, né? Ele tá meio que tentando me ensinar aqui como que se faz as coisas E agora ele fala pra eu andar e seguir meu caminho Então, vamos andar A gente acordou aqui, né? Eu não me lembro exatamente do porquê que a gente acorda ali, meio desmaiado e tal A gente acorda, dá uma andada aqui E vai embora, basicamente isso E aquela fadinha ali, ela tá seguindo a gente, conversando com a gente Ah, uma armadura arruinada Uma ruína com armadura, é isso? Cadê? Cadê? Olha, você viu? Foi isso que ela falou, não foi? Eu acho que foi, talvez esteja ali atrás, eu não esteja vendo Ok, é, bem é isso Ah, nós tivemos sorte, olha o que nós achamos É um machado simbiótico, tá? O que é um machado simbiótico? Ele meio que se une a minha mão ali, tá vendo? Um negócio meio grute É bem da hora essas pegadas, tá? Se vocês repararem, os diálogos e várias das situações aqui que nós passávamos Elas não apresentam um som Ela não tem sonoridade, não tem efeito sonoro nem nada Por exemplo, isso aqui, ó Isso aqui deveria ter um som dessas coisas quebrando e tudo mais Mas não tem, tá? Então, várias dessas coisas que nós passávamos aqui Ah, ora, os deuses estão favorecendo a gente Olha o que nós achamos aqui, uma armadura de couro, né? Então vamos pegar essa armadura, perfeito Vestiu perfeitamente na gente, né? Como todo jogo de RPG Aqui tá avisando sobre... É... Sobre traps, né? Então tem que tomar cuidado Hello there Oh! Meu Deus! Eu juro que eu sempre... Eu sei que tem um negócio aqui e eu sempre assusto Vamos passar pra cá Hello there Nós achamos aqui Olha o que que é isso É uma runa de cura, né? Nós deveríamos pegar, pode ser útil e tal Então, galera A ideia aqui, tá? Do início do jogo é ir te ensinando a jogar devagar Por exemplo, ele tá mandando apertar 1 agora pra eu me curar Você pode ver que eu tô com a metade da vida ali, né? Do lado esquerdo Então vamos curar, tá? Vamos curar ali um pouquinho Perfeito Curamos Ela fala Ah, agora você parece que tem alguma cor Antes você não tava colorido, né? Basicamente isso Então, ela fala aqui sobre os cristais Galera Isso aqui é onde o jogo começa a brilhar O que que são esses cristais? Ele é uma espécie Ah... Vamos lá Você pode entender como se ele fosse um dinheiro, tá? Esses cristais aqui, eles são utilizados Pra fazer uma oferenda Quando eu for criar um novo personagem, tá? E quanto maior a minha oferenda Melhor os deuses vão abençoar esse personagem E ele vai vir com atributos melhorados, tá? Então, esse jogo tem isso Ele é um roguelike por causa disso Você, conforme vai jogando Você vai melhorando cada vez mais seu personagem Você vai conseguindo fazer personagens cada vez melhores, tá? Mas o segredo é que você tem que juntar esses cristais Aqui começa a historinha, tá, galera? Ah, achamos o corpo que a gente tava procurando e tal Era de um outro cara O corpo tá ali, né? O cara morreu Como vocês podem ver O cara, a planta Sei lá como que eu posso falar isso Ah... E... Sobrou esse capacete Aí ele olha o capacete Obviamente ele vai pegar e colocar na cabeça A menina tá falando pra não pegar O cara provavelmente morreu com esse capacete Né? E ele resolve Pegar Porque faz sentido, né? Ah... Então... Ok Vamos... Acho que tinha... Não, eu já peguei, né? Eu já peguei o cristal dali Ok Vocês vão perceber Que esses cristais nós conseguimos pegar ele Opa, inimigo Beleza? Esse inimigo aqui é um pouco mais fraco Esses bichinhos Tem como você travar a câmera, tá, galera? Ah... E vocês vão ver Esses primeiros combates aqui Eles são bem Simplesinhos Bem tranquilos Mas vocês vão ver mais pra frente Que os combates começam a ficar Bem difíceis, na verdade Ah... Deixa eu chegar aqui Acho que aqui eu pego Eu pego um poder aqui Não é isso? Se não me engano é isso Eu tenho que chegar aqui E eu vou pegar isso aqui E eu vou habilitar os shockwaves Beleza Shockwaves é um poder que eu faço isso, galera Tá? No chão Ou eu posso dar uma porrada Mais forte no bicho Ah... Pra frente, tá? Então, ok Ah... Eu tenho que vir aqui Aparentemente O que é isso? Ah... É só um boneco pra treinar Perfeito? Então vamos por aqui E agora eu posso Dar um soco aqui E abrir isso aqui Porque eu tenho um shockwaves Tá, galera? Antes Eu não tinha um shockwaves Eu não conseguia fazer isso O bom desse shockwaves É que ele dá um stun E ele me dá tempo De chegar nos bichos, tá? Me dá tempo de chegar nos bichos Então ele é bem útil Por exemplo Quando junta dois assim Fica bem complicado Ops Eu achei que eu ia levar um hit ali Mas não levei, ok Ou talvez tenha levado E não tenha visto Hum... Deixa eu abrir o mapinha aqui Pra gente saber Onde a gente não foi A gente não foi por aqui Esse início Ele é bem linear Não tem muito o que fazer É meio que Você tá aprendendo a história Eles chegam aqui E vê A raiz da árvore mãe Que eles chamam Da árvore... Como é que eles chamam? Acho que é a árvore mãe mesmo Ela tá... Machucada Tá vendo? Ela tá meio que corrupta, né? Corrompida Melhor dizendo Corrupta é interessante Então a gente tem que ir curando Essas raízes aqui E tentar entender O que que aconteceu, né? Uou! É bem complicado Porque é muito fácil Você perder vida Nesse jogo, né? Esse início aqui Apesar de ser... Ô, filho da mãe Apesar dele ser Simplesmente um tutorial Mesmo tutorial Você pode ter problemas Ops Au! Deixa eu me curar aqui um pouquinho Eu juro que quando eu joguei Solo Se você mostrando pra vocês Eu me dei melhor, galera Juro Vou matar esse bicho aqui Perfeito Bicho morto com sucesso Completamos a wave E é isso Então isso aqui tá curado Vamos pra próxima sala Vamos apertar M aqui Pra gente ver Na próxima sala É pra cá, né? Ok? E galera Vocês podem ver Do lado direito ali, né? Que tem as minhas missões Acordar E seguir a liderança Da Ratas, né? Que eu acho que é essa menininha Procurar o Ragnar No vilarejo abandonado Ragnar é o cara Que tava usando o capacete, tá? Ele morre ali O Ragar, na verdade Encontrar um jeito De destruir o capacete Então Ah Não andar de baixo Não sei o que Parece que isso aqui Eu posso destruir o capacete Ele meio que achou um lugar Onde ele poderia destruir o capacete É isso? Não Ou ele poderia fugir Não sei Sei que a menininha não gostou Manda ele destruir o capacete Tira o capacete Pra você destruir Ele fala É, não Tá legal Ficar sendo corrompido Aqui pra essa coisa Ela tenta Parar ele E não consegue Simples Assim galera Simples Assim Então agora Que de fato Depois dessa apresentação Depois dessa introdução No que o jogo Quer apresentar pra gente Que começa o jogo O Rogue Line Que de verdade O que a gente tá esperando Então isso aqui Pra vocês entenderem Como os personagens são criados Ela vai chegar ali Chega ali machucada E tal Vai falar com o Xamanda Da tribo Cadê o Xamanda A tribo Hello there E aí Xamanda A tribo Como é que você tá? Rata Você está de volta Deus O que aconteceu com você Ela é o Golbo Que ele me atacou E fugiu Ela fala tipo isso O que? Você Isso aconteceu O primeiro Ragnar Foi a loucura E agora o Golbo O que é essa praga? Eu sei que isso parece Meio estúpido Mas é por causa Daquele chapéu Esquisito Que o Haggar Que encontrou Que o Haggar Encontrou Golbo Que não estava assim Antes de colocar ele Deve ser Um chapéu Um chapéu Amaldiçoado Pelo amor de Deus O jeito de Encontrar a cura Pra esse mundo Precisamos de um jeito De encontrar a cura Pra esse mundo O Xamanda falando Ok? Quem é Xamanda? Ó a árvore mãe Dê pra gente Um guerreiro Yotun Um que pode Ir atrás Desses Durnares E lutar E lutar Contra esses criatores E etc Não deu tempo De ler tudo Galera Ler em inglês E traduzir pra mim Simultaneamente Ainda não é uma coisa Prática Mas o fato é Vocês viram Que Quem cria Os guerreiros É a árvore mãe A partir de uma prece A partir de uma prece Do Xamã E isso aqui É a pegada do jogo Então O Xamã tem que fazer Uma prece E ele vai fazer Uma oferenda Geralmente Pra que Essa árvore mãe E essa árvore mãe Gere um guerreiro E oferecer Aqueles cristais Vocês podem ver Do lado esquerdo Que eu tenho Esse cara Aqui ele tem 85% 85% De dano de gelo É isso? Não Defesa de gelo 85% De fogo E 85% De folha Esse cara tem 100, 100, 100 Esse cara tem 110, 110 e 100 Então As coisas mudam O Tofnes ali Por exemplo Desse cara é 10 Desse cara é 10 Desse cara é 15 Então As coisas mudam Esse cara aqui Ele é melhor Em relação a Atributos Vamos ver Do lado direito O que ele tem Ele tem Resistência aumentada Em 20% Isso é muito bom E ele tem 5% a mais De dano Com espadas Então Eu vou pegar Esse cara Porque ele é mais resistente Me parece um pouco Mais interessante Pra gente começar a jogar Deixa eu Dar um Um rando Aqui nos nomes Desse cara Casar Casar que é um bom nome Vamos aceitar ele E vamos começar Nossa jogatina Então Esse cara aqui Ele é gerado Ele é criado Pela árvore mãe Nós temos um novo Guerreiro Yotun Ele tem as habilidades Na verdade Ele não tem habilidade ainda Habilitada Isso é uma das coisas Que você tem que ir habilitando Conforme você vai jogando E agora Eu tenho que começar A nossa jogatina Primeiro Vamos pegar Nossa missão aqui Aparentemente O Xamã Ele tem uma missão Pra gente E aí Xamã How you doing? O que você está fazendo? Está esperando Você está pronto Pra ser um guerreiro? Yeah baby Estou pronto pra ser um guerreiro Me abençoa aí Xamã É nóis Godspeed Goose speed Goose speed Muito bem Aí vem o ritualzinho ali Muito da hora O cara empurra a gente E é isso Fala Tchau É isso aí Vai lá Pro andar de baixo Resolve os problemas lá No vilarejo antigo Basicamente é isso galera Então ok Estamos prontos Ou não né Deixa eu equipar tudo que eu tenho aqui Peguei uma arma e alguma coisa aqui Isso é maravilhoso Aqui eu tenho coisas diferentes O que são essas coisas? Não sei na verdade Vou tirar o mapinha da frente Que ele está me atrapalhando a enxergar Deixa eu diminuir aqui um pouquinho O volume galera É eu diminuí Mas o jogo Não considero Só está lá falando que diminui Mas não diminui nada Então é aqui que eu vou embora E aqui eu tenho o que? Um boneco de treino Perfeito Então let's go baby Vamos abrir a fenda aqui E vamos atrás daquele guerreiro Daquele outro guerreiro Que fugiu né O Gobak Sei lá Acho que era isso o nome dele Let's go baby Então aqui você já tem as relações Elementais né Folha por algum motivo Ganha de fogo Fogo ganha de gelo E gelo ganha de De Coisa É isso? Deve ser Não Deve ser o contrário né Deve ser o contrário Ok Então nós chegamos aqui embaixo Temos salas para explorar Vamos explorar Ali já tem um bicho E aí bicho Quase hein Não contar com a minha astúcia Hello there Tchau para você A gente tem que ser esperto Tem algumas esquivas Que dá para fazer Tem algumas coisas Ali tem muito bicho Meu Deus Fecha o senha Tá doido Oh God E aí Vamos tentar bater nele aqui Meu Deus O bicho morre Ok Consegui matar ele Sem grandes problemas Let's go baby O que que tem aqui Nenhum cristal ainda Só a porta Esse negócio aqui no meio Que não é legal E aí bicho Vamos atacar ele Como vocês podem ver Como vocês podem ver Eu sou péssimo Para atacar esses bichos Eu não gosto de travar a câmera Geralmente quando você trava a câmera Você começa a tomar mais dano Tá Essa mini movimentação Que ele faz De um lado para o outro Ela costuma ajudar A evitar A tomar dano Isso aqui deve ser uma armadilha Deixa eu ver Não é não É só para Mostrar aqui Os bichos Vem dali Aqui tem uma parede Para a outra sala Na outra sala Tem uma raiz Vamos lá Tentar curar aquela raiz Tududududu Vamos ver se tem bichos aqui Que do outro lado tem Já está vindo para cima de mim Inclusive E aí bicho Beleza Esse Agora eu não errei nenhum hit Conseguimos causar um belo dano nele Vamos ali Vamos tentar curar aquela raiz E reparem galera Eu estou juntando Os minerais ali Estou juntando os minérios O que aconteceu Olha o God O que está rolando Uou Espera What Era armadilha Deveria ter alguma armadilha ali Que eu não percebi Sei lá E aí bicho Tá vendo A minha movimentação Me fez sair fora Do ataque Ok Menos dois Tá vindo mais bichos Tem um aqui Hello there Oh filho da mãe Uou Deixa eu me curar aqui um pouquinho Eu não tenho tanta cura assim A cura no início é bem Regulada Hum Eu só tenho mais duas runas de cura Deixa eu curar isso aqui Vai vir as waves de bichos De monstros né Onde elas vão aparecer Uou Apareceu na minha frente Olha certo Beleza Na verdade foi sorte Elas tendo aparecido na minha frente Oh God Agora essas aqui apareceram Em lugares não muito legais Não sei que eu ia morrer Ai Caramba Para Como é que eu tenho uma cura aqui Enrubei eles Enrubei o outro Consegui me curar Perfeito E fizemos a cura Dessa raiz aqui Então essa raiz Está bem agora Tem um cristal aqui Eu quero pegar ele Vamos pegar Boa Tem outro aqui Vamos pegar ele também Maravilhoso E tem uma porta Para esse lado aqui Que nós não exploramos né Vamos lá Porque parece que tem algumas coisas ali Vamos entender o que é isso aqui Entrar Tem monstros Tem um monstro ali Só você Maldito Cara Enfrentar muitos monstros assim É Muito difícil Espero que eles Deem uma Uma nerfada Nesses bichos Au Vou tentar derrubar Beleza Derrubei de novo Cara Não consigo Matar o bicho Não consigo acertar o bicho Pronto Quando o bicho grita Se você rolar Aparentemente Você não vai levar dano Deixa eu tentar Me curar de novo Vou precisar Ok Então um pouco Aparece um pouco melhor Que isso aqui Vamos comparar O novo item Ele dá um pouco mais de dano Mas ele é lento Talvez valha a pena Porque eu dou mais dano Com a espada Uau Ele é muito Mais lento Mas ok A gente vai tentar Com essa espada Que isso Vamos tirar o selo Disso aqui Aparentemente Eu consigo fazer isso Oh god Mais uma wave Hello there Au Au Tentar derrubar isso Ok Não Surtiu efeito Ok Derrubei Filho da mãe Filho da mãe Ok Last wave Oh god Ai ai Corre gritando Socorro Socorro Cadê esses bichos Tem um monte de bichos ali Que porra é essa Ai Corre gritando Ah Vem cá bicho Ai 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 Não é legal Bicho Vai ser difícil Aqui Viu Consegui derrubar ele Ah Cara É muito complicado Como que eu Mato isso aqui tudo Tá doido Um 4 de vida E é isso Tô tentando Não morrer aqui Galera Seria legal Ah Morri Oh no Não deu Galera E agora Eu vou mostrar pra vocês Tá Como que funciona Nosso personagem Ele é fraco mesmo Ele é feito pra ser fraco Nesse início Tá Mas A ideia é que você vai jogando Várias vezes E consiga Renovar isso Ela trouxe a cabeça do bicho De novo Tá vendo Ela trouxe a cabeça de volta As coisas que foram feitas E tudo mais Então agora Eu tenho alguns equipamentos Que eu posso escolher ali Por exemplo Stone Sword Shockwave E Bark Tá Essas coisas aqui São equipamentos que eu posso Levar Desse personagem Que ele teve Na verdade Isso aqui era As estatísticas Que ele tinha Então Deixar a grave Ou ir pro próximo Vamos pro próximo O que causou minha morte Foi um Asp Vamos pro próximo Vamos ver o que ele vai fazer Ok Ele abriu ali Pra fazer mais um guerreiro Tá Ali que começa a oferenda E agora Essa questão Quanto que eu quero Doar Tá Deixa eu ver como é Que é a doação Aqui é S E W W eu estou doando Meu personagem ser melhor E S Eu tiro um pouco Da doação Então nesse início Como eu disse Não tem muito Que a gente possa fazer Isso aqui é para os deuses Não ficarem bravos Eu acho Exatamente Olha só Trente positivo Eficiência na arma E poder E chance de poder Tá vendo Então O esquema é esse Galera Quanto mais cristais A gente conseguir reunir Mais a gente vai conseguir doar Quanto mais a gente doar Melhor esse personagem A gente vai ter Então eu não vou doar nada Só para vocês verem O que acontece Então Vamos fazer a play aqui Vamos vir o próximo personagem Fez a criação ali E tal Depois vem o ritual Do mesmo jeito Então a árvore Mãe ali Ela gerou Nossos personagens Esse cara aqui Tem miopia Esse cara aqui É bald and beautiful Então a mínima ideia Do que isso quer dizer Por estar Fuck the perks E esse tem miopia Os dois personagens Como vocês podem ver São bem ruins Esse aqui Ele tem foco Em focos E esse cara aqui Tem toughness Então esse cara aqui Provavelmente Ele tem um pouco mais de HP Não É a mesma coisa exatamente Eu vou pegar o personagem Com miopia Para vocês verem Tanto que os negócios ruins De fato são ruins Olha só Vamos pegar esse cara aqui Quando a gente começar a jogar Repara No que vai acontecer O personagem é míope Galera Ele não consegue enxergar direito É isso Muito bom Galera Eu vou encerrar esse episódio aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa nos comentários E pedindo por mais episódios Espero que tenham gostado de fato Meu nome é o Arca Mas foi um prazer ter vocês comigo E até o próximo episódio De Arnboria Tchau, tchau 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 Tchau